Esta é a nossa sexta aula e nós estaremos aprendendo a fazer o nosso primeiro desenho, um desenho bem simples, que é esse pinguim em cartoon. E lembrando que eu disse nas aulas anteriores, todo desenho cartoon parte das bases quadradas e redondas. Então esse pinguim é bem simples, mas ele servirá como um bom início, um bom começo, para que você entenda como criar os seus desenhos, seus personagens no Flash. E no decorrer do curso, nós estaremos aprendendo desenhos, personagens, cenários mais complexos, mais bem trabalhados. Então esse aqui mesmo é apenas um teste, para estar explicando as ferramentas e também para que você entenda essa técnica de desenhar no Flash. Notamos aqui que o corpo do pinguim nada mais é que um quadrado, os olhos dois círculos, o bico e as patas triângulo. Deixando aqui que sempre ao utilizar a ferramenta oval ou a ferramenta retângulo, essa opção aqui deve estar marcada, para que não atrapalhe o seu desenho posteriormente. Antes de iniciar um desenho, é claro, você tem que saber aonde vai utilizá-lo e que tamanho você precisa desse desenho, que tamanho você precisa dessa imagem. Então você configura a sua página de acordo com o tamanho que você necessitar. A minha está configurada no tamanho 1024x768, que é o tamanho que eu mais uso. Então galera, para estar criando um personagem, no caso aqui o pinguim, para estar fazendo esse desenho, é interessante que cada parte dele seja separada em camadas. Pois isso irá nos ajudar mais para frente, com a opção boa de movimentar o personagem, nós estaremos aprendendo aqui também. Então nós iremos começar pelo cor, utilizando a ferramenta retângulo. Vou criar uma camada, nomeá-la como cor. Aqui já está a base do nosso pinguim, que é apenas um retângulo. Agora eu crio mais uma camada, nomeá-la de barriga. Vou alinhá-la. Certo. Outra camada para os olhos. Utilizo a ferramenta oval. Pressiono a tecla shift para criar um círculo perfeito. E vou duplicar esse círculo para que fique igual em tamanho dos olhos. Vou centralizar da maneira adequada. Agora, utilizando a ferramenta linha, eu vou criar o triângulo, que é o bico. Lembrando que sempre ao utilizar a ferramenta linha, essa opção não pode estar marcada. Crio a camada, então, para o bico. Agora eu vou criar mais uma camada para as patas. As patas também serão criadas com a ferramenta linha, porque elas nada são além de triângulos. E posso duplicar, para não ter que desenhar de novo, pois são idênticos. E vou estar aqui na opção de transformar, girando, para que fique adequado. Prontinho. Agora eu vou criar as patas inferiores. Faço o mesmo processo, para não ter que desenhar duas vezes. Prontinho. 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 Então, aqui, galera, está a base do nosso pinguim. Está o pinguim todo desenhado em contornos. Agora é só eu alinhar direitinho as patas. O nosso pinguim está pronto, está desenhado. Então, eu vou encerrar essa aula por aqui. Vocês poderam ver que é bastante simples estar desenhando no Flash. Desde que você entenda como são criados os personagens, você estará aprendendo aqui no curso. E na próxima aula, nós estaremos aprendendo a colorir este pinguim. Então, galera, até a próxima aula.